Estamos iniciando o Narradio com Leonardo Rabello. Você é nosso convidado para assistir a um programa de educação, entretenimento, muita informação relevante acima de tudo sobre responsabilidade social. Venha conosco! Sexta-feira! Seja muito bem-vindo a sexta-feira. Meu nome é Leonardo Rabello, seja muito bem-vindo você ao nosso programa aqui na rádio. A gente começa o nosso bate-papo dessa sexta-feira com a doutora Clara Xeratória, diretamente do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. A doutora Clara, que é veterinária, tem várias dicas aqui para os seus pets. Na sequência, conversamos também com a doutora Fernanda Castro, que é doutora em agronomia. Ela nos fala lá diretamente no interior de Minas. Ela vai ensinar, olha, universitários, você que está fazendo a faculdade, a graduação, ela vai te ensinar como fazer desse teu tempo de graduação um pré-trabalho. Como fazer com que você aproveite ao máximo esse período em que você está na faculdade. Logo na sequência, nosso terceiro bate-papo é que é o Maxon Toledo, também do interior de Minas, trazendo um bate-papo sobre ecologia, sustentabilidade. Na sequência, Eduardo Santinoni, empresário, vem com um bate-papo muito bom, uma visão empreendedora muito interessante. E nós seguimos com o Estevam Randolfo no nosso espaço de ONGs e movimentos sociais. O Estevam foi dependente químico e vai trazer algumas dicas importantes. Você que é jovem, ouça. Você que é pai, você que é mãe, ouça também, porque é um bate-papo muitíssimo importante. E a gente fecha o programa de hoje com língua portuguesa, com a nossa amiga e professora de língua portuguesa, Dulce Cristina. Seja muito bem-vindo ao nosso programa aqui na rádio. Você está ouvindo Na Rádio, com Leonardo Rabelo. Dica Pet, com doutora Clara Chiratori. Doutora Clara Chiratori, diretamente da Terra Maravilhosa, nossa veterinária. Como é que você está, Clara? Eu estou bem, Léo. E você, como está? Tudo bem por aqui, tudo bem. Graças a Deus. Muitas novidades? O que tem para a gente hoje, Clara? Hoje eu vim falar de uma coisa super importante, já estou até no tema aqui. Novembro azul. Uma campanha que nem sempre é lembrada e é tão importante quanto o Outubro rosa também. E a gente também tem o novembro azul para os pets, sabia, Léo? Por isso que na hora que você falou, eu já falei, opa, não sabia, não sabia mesmo. Na verdade, a incidência de câncer de próstata em cães e gatos é bem menor do que câncer de mama em cadelas e gatas. Inclusive, em gatos é bem raro ter, Léo. É mais comum em cães quando comparado a gatos. Ainda assim, não é o tipo de câncer mais comum que a gente encontra nos cãezinhos, mas pode acontecer. E também vale a oportunidade para lembrar de problemas de trato reprodutor que eles possam vir a ter também. Os machinhos não podem ser negligenciados, tá, gente? Infelizmente, a gente ainda vive numa cultura muito machista e isso acaba afetando um pouco a qualidade de vida dos nossos animais machos também. Porque existe muita ignorância, infelizmente, com relação à castração, com exames periódicos, principalmente de cães. Então, é importante lembrar que eles também merecem toda assistência à saúde e todo esse cuidado também. Uma das doenças que é muito comum em cães, ainda não é uma das doenças mais comuns, mas é mais comum em cão do que gato, é a hiperplasia prostática. É um aumento da próstata. Ela começa a crescer e isso pode afetar a micção, isso pode gerar bastante dor e isso pode levar à formação de um câncer. Então, é importante a gente sempre ficar de olho. E aí você me pergunta, claro, como é que eu vou saber se meu cachorro está com uma hiperplasia prostática ou câncer de próstata, por exemplo? Aí é que está a questão, a gente tem que ficar de olho. Então, ficar atento a qualquer sinal. Eu tive um cachorro que teve hiperplasia prostática, o Brutus, ele era um fila de 5 anos e não era castrado. Não por falta de vontade, mas porque eu tinha muita dificuldade de levar ele no veterinário, porque ele pesava 70 quilos e não lhe dava muito bem, não. Ele era bravinho, ele era um doce, na verdade, mas ele tinha muito medo de seringa. Então, a gente tinha que ter todo um manejo. Eu sei que nessa brincadeira, uma vez ele começou a enchar o rosto, nada a ver com a história. E aí a gente estava na fazenda e aí eu fiquei desesperada e falei, cara, eu tenho que levar ele para o veterinário. Ele tomou a picada de qualquer coisa. Ele foi no domingo, eu levei ele no domingo, da fazenda para o veterinário. Quando foi na quarta, ele parou de urinar. Ele era um cachorro de quintal, um cachorro de fazenda. Você acha mesmo que alguém ia ver que esse cachorro não estava urinando? Não ia, Léo. Não ia. E isso assim, eu estou dando o exemplo do Brutus, que é meu cachorro que sou veterinária, mas ele não morava comigo, morava na fazenda. Mas isso é a realidade de muitos cães que usam o quintal. Então, às vezes, esses sinais não ficam tão claros. Então, qual que é o ideal? Checape periódico. Eu falo isso muito para gato, porque eu atendo só gato, mas a gente tem que ficar atento com os cães também. É importante, gente. Aproveita a visita anual para fazer vacina, para não falar que você tem que ir todo o ano inteiro no veterinário. Aproveita que vai fazer vacina, faz um check-up. Dá uma olhadinha, principalmente animais mais velhos. Dá uma olhada. Faz um exame de sangue. E, às vezes, se você vê uma coisa diferente, pô, acho que o xixi deles é diferente. Acho que ele está lambendo mais ali embaixo. A região de abdômen, o pênis. Se não for castrado, os testículos. Tem bichinho que acaba... Você vê essa mudança de comportamento. E é aí que entra o nosso papel como tutor de perceber e levar tempo. Antes disso virar uma coisa mais grave, né? E a luz está enterrando ali na caixa de areia. Esse barulho que vocês estão ouvindo no fundo. Ninguém tocando tambor, né? Não, porque o doce enterrando no xixi. Clara, me tira isso daqui. A periodicidade, então, se o gato ou o cachorro aparentemente está bem... Olha a bagunça. Uma vez por ano... Ela está jogando a tua tarefa para fora. É birra já. Uma vez por ano, então, essa periodicidade está bem. E outra coisa que eu queria saber é o seguinte... De início, sim, Léo. A gente pensando em animais saudáveis... Animais jovens, saudáveis, não tem por que a gente levar mais a não ser, lógico, que você note alguma coisa de errado. Mas se o bichinho está bem, está comendo bem, não está perdendo peso, você não está vendo nenhuma mudança de comportamento. Eu falo muito de mudança de comportamento, principalmente para gato. Que normalmente o gato, como ele é predador, mas também é presa, e ele tem esse instinto selvagem muito mais forte do que cachorro. Então, ele acaba escondendo muito. Então, normalmente a gente vê assim... Todo dia de manhã, eu chamo o meu gato para comer um sachê. Comer um sachêzinho gostosinho de manhã. Hoje ele não veio. Ou demorou para vir. Ou não quis comer tudo. São essas coisinhas que a gente percebe de mudança no gato. E hoje, lógico, eu estou falando do novembro azul, aproveitando para os homens também, queridos. Prestem atenção, isso vai muito para vocês também. Você, Léo, é uma campanha importante. Mas para os nossos bichinhos é assim. Então, a princípio, anual, seu gatinho, seu cachorrinho está saudável. É importante levar, mesmo que esteja saudável. Por isso que eu falo, aproveita a visita para a vacina. Porque você vai uma vez e já faz tudo o que tem para fazer. Mas se tem alguma coisa de errado, leva a mais. Quando eles ficam mais velhos, dependendo de como tiver a saúde e tudo, aí a gente pode aumentar essa periodicidade de visitas. Mas, a princípio, é isso. Tá. Claro, o nosso tempo já estourou aqui, mas me diz uma coisa aqui. E mais velhos seria a partir de que idade para gatos e cães? A partir dos sete anos, a gente fica mais atento a algumas coisinhas diferentes que podem acontecer, principalmente gatinhos. Ah, legal. Muito bom. Clara, as pessoas querendo conhecer um pouquinho mais da Clara, pegar outras dicas, como é que elas falam? Quem quiser saber mais sobre gatinhos, principalmente, pode me encontrar no Instagram ou no Facebook. É gataria com dois T's. E tem o projeto Acalminhada Solidária, que fica em Brasília. A gente também posta algumas coisas lá. Você pode procurar também no Facebook ou no Instagram, Acalminhada Solidária. Muito bom. Clara, obrigado demais e até semana que vem. Obrigada a você, Léo. Até mais. Tchau, gente. Até a próxima. Você está ouvindo na rádio com Leonardo Rabelo. Momento Ponto Extra. Dicas para estudantes universitários com a professora Fernanda Castro. Fernanda Castro. Doutora Fernanda, diretamente de Formiga, Minas Gerais. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Como é que você está? Olá, Léo. Boa tarde. Sextou aqui em Formiga. Com certeza, sextou em Brasília também. Estou muito bem. E você, Léo? Tudo jóia por aí? Tudo bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Tudo jóia. Fernanda, o nosso tempo está um pouco mais curto agora aqui na rádio. Então, vamos para a sua dica do dia aqui, por favor. O que você manda hoje, Fernanda? Léo, hoje nós vamos falar de uma plataforma maravilhosa, que é o LinkedIn. Não sei se você já ouviu falar ou se você possui um perfil no LinkedIn, mas essa plataforma pode te abrir um milhão de oportunidades. Como? Como que isso pode acontecer? Dentro da plataforma do LinkedIn, a plataforma em si é uma plataforma profissional, voltada para o perfil profissional. Mas muito se engana quem acha que a plataforma é somente para buscar emprego. Tem gente que acha que precisa acessar o perfil somente quando está desempregado. E esse é um dos maiores erros, principalmente dos estudantes que ainda estão em processo de formação. Que eles acham, Léo, que eles precisam montar um perfil no LinkedIn só quando eles formarem. E está tudo errado, tem que começar no primeiro período. Porque dentro da plataforma nós não temos somente essa opção de buscar oportunidades de emprego. Mas nós temos oportunidade de buscar oportunidades de estágio, oportunidades de parcerias. Para quem trabalha com vendas, principalmente igual o Marcelo, que participou aqui conosco agora, vendas de cursos, também uma oportunidade de você vender cursos dentro da plataforma e vários outros tipos de interações. Porque dentro da plataforma você tem a possibilidade de se conectar com pessoas. Tanto da sua área profissional, quanto de diversas outras áreas. Então, além disso, você se mantém atualizado, porque você está de olho no que está acontecendo no mercado. Dentro da plataforma, toda hora tem gente trazendo postagens de novidades, como está o mercado na sua área profissional, as inovações tecnológicas. Então, você consegue acompanhar tudo isso dentro da plataforma, além de criar interação com esses profissionais que estão atuando no mercado. E você também, através do desenvolvimento do método que eu sempre falo aqui, que eu trabalho, Léo, que a gente trabalha no Mestre You, o método de desenvolvimento de identidade digital acadêmica. Através desse método, você consegue se conectar com esses profissionais e trazer para você, de forma estratégica, a atenção daquelas empresas que você tem interesse em trabalhar. Além de tudo mais, o LinkedIn também oferece cursos profissionalizantes. Alguns cursos relacionados a soft skills, a hard skills, e muitos deles são gratuitos. Mas também tem uma plataforma paga que você tem acesso a um número maior de cursos. Então, eu falo, quem tem oportunidade, tem sim que acessar o perfil. Mas não é somente criar o perfil, é criar o perfil e se manter ativo na plataforma. Esses dias para trás, eu fiz uma enquete no meu Instagram, e os meus seguidores, 100% deles disseram não saber quais as possibilidades de publicação que você pode ter dentro do LinkedIn. Então, as pessoas não são ativas no LinkedIn, elas não acessam com frequência, elas não sabem o poder dessa plataforma. E eu já fiz várias parcerias, eu já trouxe várias pessoas para fazer lives junto comigo, já conheci pessoas fantásticas, tudo através do LinkedIn. Então, você, estudante universitário que está começando o seu curso no meio do curso, no final do curso, não deixe de fazer um perfil no LinkedIn e se manter ativo, criando conexões positivas que vai te abrir milhões de oportunidades para que você entre no mercado de trabalho e permaneça atualizado sempre. Essa é a minha dica preciosa de hoje, Léo. Eu tenho certeza que quem aplicar essa dica vai ter sucesso. Muito bom. Dica preciosa, com certeza. Fernanda, as pessoas querendo ter mais informações, querendo conhecer um pouquinho mais do Master You, ou se quem é mais chique fala Master You, como é que elas fazem, Fernanda? Elas vão acessar lá no Instagram, arroba Master You, underline Fernanda Castro. Ou se também você for lá no perfil de busca e procurar sucesso universitário, você também me encontra. A minha carinha lá vai aparecer na procura de vocês também. Obrigado, Fernanda. Até semana que vem. Até semana que vem. Um abraço para você e para todos que estão nos ouvindo, Léo. Você está ouvindo Na Rádio, com Leonardo Rabelo. Edson Toledo, diretamente de Formiga, Minas Gerais, vem nos ensinar sobre cuidar um pouquinho melhor do meio ambiente nessa casa que a gente vive, chamada Planeta Terra. Como é que você está, Edson? Como é que tem umas coisas por aí em Minas Gerais? Tudo bem, ótimo. Começando já o tempo de chuva, né? Para trazer mais alegria para nós, produtividade, melhorar o ambiente. Então, estamos aqui aguardando que as chuvas venham. É, graças a Deus por aí. Aqui em Brasília é chovendo bastante, viu, Edson? É, aqui também já está bem engrenada a chuva. Maravilha. Mas eu trouxe hoje, continuando aquele nosso assunto, né? Na semana passada, sobre conscientizar. É o conscientizar, repensar, reutilizar e reciclar. E tem um programa muito interessante, que já tomou conta de sete estados e vai tomar conta do Brasil muito rápido. Eu estive olhando ontem, inclusive Brasília já está bem envolvido nesse projeto. É um projeto que se chama Tampinha Legal. Esse projeto foi criado em 2016, só tem quatro anos. É o Instituto Sustemplástico de Porto Alegre. Eles criaram isso com o objetivo de conscientizar e mobilizar a sociedade. E isso começando nas crianças, nas escolas. É para interagir a sociedade, para conhecer, né? Para convencê-la que o plástico das tampinhas é rentável, pode contribuir muito com o meio ambiente. Se você observar que todo mundo recolhe garrafa PET para reciclagem e não pensa na tampinha. E a tampinha, os recicladores de garrafa jogam a tampinha fora. Tem que bambear a tampinha para ela não estourar quando prensa. Para não dar trabalho, eles só bambeiam a tampa. E ela é jogada fora. E esse instituto pensou nisso e recolheu para recolher as tampinhas. Como é que funciona? Coleta as tampinhas de todo tipo de tampinha. De garrafa de água. Falou que é tampa plástica, não importa a cor. Você recolhe essas tampinhas, começando com as escolas, com as crianças. Toda casa, no mínimo, cinco, seis tampas, toda semana. Se você pensar que na sua casa tem uma tampa de suco, aquela tampa da caixinha de leite, sério, arranca o envólito todinho. Tampa de leite, de suco, refrigerante, é no mínimo cinco. Aqui em Formiga, nós entramos nesse projeto. Em Minas Gerais, a primeira que apareceu foi em Betim. E nós somos uma das primeiras cidades a cadastrar. Como que é? A entidade legalizada é que recebe o recurso. Você faz uma parceria com o lar de idosos, com a PAI, com toda essa entidade. Nós temos aqui com a PAI, o patronato, que cuida das crianças, o asilo, que é o lar dos idosos, e uma casa de recuperação. Nós temos em Formiga um grupo que nós criamos, são oito pessoas, que chama a Rede do Bem. Esse é um dos projetos que nós entramos. Todas as escolas, nós divulgamos o projeto, e as crianças, na segunda-feira, levam as tampinhas, que usou na casa durante a semana. A pandemia nos atrapalhou, mas nós criamos ecopontos em todos, nos postos de gasolina, nos bares, restaurantes, igrejas, todo mundo recolhe a tampinha e coloca nesse ecoponto. Nós recolhemos as tampas, nós mandamos para essa entidade, e eles separam por cor. É separado por cor. Branca, azul, vermelho, é tudo separado por cor. E embalada. E essa empresa cadastrada também recolhe a tampinha. E isso vai chegar em Porto Alegre. Hoje, o quilo de tampinha está gerando em torno de 1,50. É muito barato, uma tampinha pesa uma grama. Mas se você pensar que no ano passado, em 2019, foram 450 mil toneladas de tampinha recolhida no Brasil, entre sete estados, na hora que nós tivermos uns 23 estados, é muita tampinha, né? Então, formiga inteira está sabendo do projeto. Formiga inteira recolhe tampinha e junta. Na minha garagem tem saco de tampinha. Por todo lado. Todo mundo entrega, me entrega no escritório, em casa, e nos repopontos. Como é que as pessoas fazem para poder participar? Se tiver alguma empresa ou alguma entidade... Existe uma empresa... Se queira se cadastrar nesse projeto, como é que ela faz? É no www.tampinhalegal.com.br Você vai entrar lá, você vai ver o vídeo, vai ver as cidades que estão participando, os estados que estão participando, as escolas e as entidades separando. Então, é um projeto que nós... O nosso projeto aqui, que chama Rede do Bem, que são só oito pessoas, nós lançamos e a cidade inteira já adaptou. E essa tampinha vai chegar. O mais importante, quando ela chega em Porto Alegre, ela vai ser beneficiada em uma oficina, que se chama Oficina da Solidariedade. O que se faz com a tampinha? Estão transformando. Esse é o vilão do projeto. Em cadeiras de roda de PVC, para as crianças deficientes. São doados para as crianças irem à praia na própria cadeira de roda de PVC, para a criança entrar dentro d'água. Criam cadeira de roda, bicicletas, os quadros de bicicleta, as carteiras, mesas, tudo com tampinha. É o que nós estamos jogando fora. É o lixo, é o dinheiro que joga fora. E isso envolve as crianças, envolve as famílias, envolve todo mundo. E os relatos são muito importantes. Eu recolhi a tampinha lá em casa, eu catei na rua. As crianças vão para a escola com a sacolinha já catando. As pessoas aqui em Formiga, os idosos vão para a igreja e vão levando as tampinhas. Essa é a sustentabilidade e a conscientização de hoje que nós queremos deixar para as pessoas. Muito bom, Edson. Excelente ideia. Então fica a dica aí, só você entrar no site. Edson, para as pessoas que terem acesso a você, quem sabe pegar até mais informações sobre esse projeto, muito bacana. Como é que elas fazem? Pode entrar no Facebook, Edson Toledo, ou no Instagram também, Edson Toledo, através do e-mail resente.toledo.com.br. Nós temos todas as informações e podemos dar as dicas onde vão conseguir mais informações, mais vídeos. É muito importante. Ontem eu estava vendo Brasília, já tem algumas escolas. É que a gente estuda o nosso horário aqui, Edson. Ok. Edson, obrigado demais. Até breve. Obrigado, meu irmão. Até breve. Obrigado. Você está ouvindo Na Rádio, com Leonardo Rabelo. Momento Empreendedorismo e Franquias, com Eduardo Santinoni. Meu amigo Eduardo Santinoni, da família, assim, casado com a minha prima, e um baita de um empresário fazendo a diferença aqui em Brasília, uma consultoria Y. Como é que você está, Eduardo? Tudo bem, irmão? Serão, Edal, é um prazer estar aqui de novo falando para você e para os ouvintes. A gente tem aprendido muito aqui. Tem sido muito bacana você compartilhar de forma tão aberta, assim, as tuas experiências e o que te conduziu a ter a empresa do tamanho que é hoje, a importância que vocês têm no mercado e como vocês estão enxergando o mercado também. Todo esse compartilhar de forma gratuita de uma forma tão bacana tem sido muito enriquecedor. Eduardo, obrigado. Coisa boa. Hoje eu vou trazer um tema que é a complementaridade ou a combinação entre planejamento e execução. Esse é uma dor e um desafio para alguns empreendedores, seja ele no início da jornada empreendedora, seja ele no meio. E eu começo citando um grande empresário que é o Richard Branson, que é o fundador da Verge, um grande empresário mundial, referência do empreendedorismo mundial, que ele fala, abre aspas, Na minha vida, eu sempre comecei antes de estar pronto. Fecha aspas. Então, isso inspira a gente a refletir sobre um pedaço da importância do planejamento, mas a grande importância da execução. E eu vejo empreendedor... Eu fui esse cara que planejava, 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 deixava tudo lá bonitinho no caderno e na hora de ir para campo não acontecia. e vejo muitos empreendedores querendo, mas não iniciando. Um exemplo claro disso é pessoas que falam assim, nossa, eu tive uma grande ideia, a ideia daquela empresa eu tive antes. E o grande mérito que aquela empresa teve e que você não teve é que ela arregaçou a mão e foi lá e executou. Então, o planejamento é importante, sim, mas o que vai fazer de verdade acontecer é a execução no dia seguinte. Então, e uma coisa sem a outra, execução sem o planejamento, correndo riscos de ter tropeços desnecessários. E o planejamento demais sem execução, não consta nada. Então, é essa reflexão de... Eu estou conversando com empresários esses dias, com pessoas que estavam querendo iniciar a vida empreendedora e falando, nossa, eu quero saber disso, que livro eu leio? Eu falei, nenhum, vai lá e fazê-lo. Depois você volta e lê para aprender sobre a teoria, sobre a prática que você já está executando. Então, é um pouco trazer a reflexão e planejar é importante, sim, e o nosso trabalho aqui é ajudar a planejar, mas os nossos clientes que só planejaram e não puseram a mão na massa não construíram nada. E os que foram lá e arregaçaram as margas é quem, de fato, constrói e agrega valor para o mundo. Muito bom. A gente vê a importância da atitude, então, Eduardo. A gente volta até àquela questão do chá, o conhecimento, habilidade, mas a atitude, normalmente, ele assume uma posição muito importante para a virada dos empresários. é muito importante. E a gente lida com empresários aqui todo dia, eu converso com franqueadores, donos de margas todos os dias da minha vida e lido com empresários crescendo e eu vejo que a diferença, o que faz de verdade a distância entre o cara que está lá em cima do cara que está começando a denunciar de lugar é mão na massa, é execução, é cair para dentro e fazer. Mais uma vez, a gente aqui falando do fazer. Vai e faça. Vai e faça. Muito bom. Eduardo, as pessoas querendo conhecer um pouco mais a você mesmo, Eduardo, querendo conhecer um pouco mais da Y, pegar outras dicas, como é que elas fazem? Muito simples. Instagram, arroba Edu Santinoni, S-A-N-T-I-N-O-N-I, Edu Santinoni. E o da minha empresa é o Instagram, arroba Y Consultoria. Só a letra, Y Consultoria. Tem bastante conteúdo lá, a gente fala muito de franquia, fala muito das inovações de varejo e muito de empreendedorismo. Muito bacana. Eduardo, obrigado demais, até semana que vem. Até semana que vem, muito grato. Você está ouvindo Na Rádio, com Leonardo Rabelo. Quer se tornar um falante da língua inglesa sem enrolação? Nós vamos te ajudar. Este programa tem o apoio cultural da Inspira Idiomas. Aprenda inglês online, com segurança e no conforto da sua casa. Torne-se um falante da língua inglesa. WhatsApp, mais 55619-8211-5692. Ou acesse instagram.com.br Inspira Idiomas e saiba mais. Inspira Idiomas. Torne-se um falante da língua inglesa. Você está ouvindo Na Rádio, com Leonardo Rabelo. Depende de Você, com Estevam Randolfo. Estevam Randolfo, uma história de vida, uma virada espetacular. Hoje trabalha no Centro de Recuperação Vim de Vida e está à frente de vários projetos ligados à recuperação de pessoas que um dia, infelizmente, a vida saiu do rumo e foi para o mundo dos vícios. Como é que você está, Estevam? Tudo bem, irmão? E aí, Leonardo? Leonardo Rabelo, meu amigo. Tudo bem, cara. Graças a Deus. É verdade o que você disse. Eu sou dependente químico e tive a oportunidade de ter a minha vida transformada com o apoio de pessoas dedicadas a isso. Hoje, de fato, eu estou envolvido em questões governamentais e questões das organizações da sociedade civil, como membro do Conselho de Política sobre Drogas do DF, como presidente, por exemplo, da Associação de Apoio aos Dependentes Químicos do Brasil, a participação na Federação de Comunidades Terapêuticas, Federação Brasileira, que é vinculada à Federação Mundial. Tem um grupo de pessoas, existem muitas pessoas que se dedicam 24 horas por dia a tirar as pessoas do sofrimento das drogas e, graças a Deus, eu estou nesse grupo e você também está no grupo. Nós estamos juntos, Leonardo. Que bacana, Estevam. Que bacana, cara. Algumas pessoas não te conhecem. Só vamos esclarecer quando você fala assim eu sou dependente químico. Como é que é isso? Eu sou dependente. Porque hoje você não usa drogas. Por que você usa essa terminologia? Então, a gente usa esse termo dependente químico até outras literaturas trazem o termo adicto, que em alguns lugares tem o significado de escravo. A gente usa o termo dependente químico porque trata-se de uma doença classificada pela Organização Mundial de Saúde e a gente tem esse hábito porque a gente não deixa de ter a doença, a memória, sabe? Como é a dependência química? A dependência química é um grau de envolvimento crônico problemático que passa pelo uso esporádico, inicia-se no uso esporádico, no uso recreativo, depende do termo, do ponto de vista. Depois do uso recreativo esporádico, passa-se ao uso problemático ou funcional e aí algumas pessoas desenvolvem a dependência química, que é o grau que a pessoa absolutamente vive para o uso de droga. Foi o que aconteceu comigo no ano de 2012, que eu abandonei trabalho, abandonei... Estava no segundo semestre da minha primeira graduação, abandonei minha casa, abandonei a família e fui para o uso de droga, cara. Esse é o dependente químico, é o cara que prioriza o uso de droga. E a gente trata disso, eu sou dependente químico. Por quê, Léo? Porque hoje, hoje, sábado, dia 7, não é isso? 7? Se hoje eu for... E eu moro na Ceilândia. Se hoje eu for até ali, do outro lado da pista, onde eu sei que comercializam substâncias, eu não sou capaz de consumir uma dose apenas da substância. Eu não vou me... Eu não vou... Eu estou falando assim, que é para a pessoa entender. Eu não vou me mover a usar só uma vez. Eu vou querer usar até desmaiar, que era o que acontecia. E a gente tem até uma analogia de uma vela, né? Você acende a vela e está ali queimando o pavio, a cera está derretendo. Se você apagar a vela, apagou a vela, ok. Só que se você, por acaso, acender a vela novamente, ela vai continuar queimando de onde estava. Ela não vai se reconstruir e deixar de ter aquele pedaço dela faltando. É isso. O dependente químico, ele tem o problema relacionado. Por isso que a gente, em grupos de multa-ajuda, por exemplo, fala evite hábitos, pessoas, lugares. Evite o primeiro contato com a substância. Porque não são todos que desenvolvem a dependência química. Mas aqueles que desenvolvem a dependência química, doença progressiva, incurável e fatal, de acordo com a literatura, esses adoecem também as famílias. Por isso a gente trata disso com tanta relevância. Porque realmente é uma situação que não é algo controlável. Eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente conhece alguém que tem problemas graves com as drogas. Não é gente que tipo assim, vou numa festinha, vou consumir uma bebida alcoólica, um vinho, uma cerveja aqui com meus colegas, meus amigos, e depois eu vou para casa. Tem gente que é assim, tem muita gente que é assim. Só que 10% da população mundial não é assim. 10% da população, se tem o contato com a substância, abre mão de todo o resto. Abre mão da saúde, abre mão do convívio social, abre mão da espiritualidade, do estudo, abre mão de tudo. Por isso que a gente fala dependência química com tanta veemência e sempre se lembrando, eu sou dependente químico porque eu ainda estou em recuperação, eu ainda estou em tratamento. Se eu deixar a cultura da recuperação, a cultura do tratamento, dificilmente, muito dificilmente, eu permanecerei sóbrio, eu permanecerei abstinente. Muito show de bola, cara. Muito show de bola. Estevão, para as pessoas que têm acesso a mais informações, conhecerem um pouco mais o teu trabalho, como é que elas fazem? Léo, então, elas podem procurar a gente pelo telefone 61-999-66-0302. Eu vou repetir. 61-999-66-0302. Esse é o WhatsApp exclusivo para atendimentos, tá? Ligação nem acontece, para falar a verdade. Esse número é só o WhatsApp. E também pode nos procurar pelo Instagram, que é o meu particular, Estevão Randolfo, arroba S. Randolfo. Escreve como fala. E aí, Léo, quem conhecer qualquer pessoa, pode ser um membro da família, pode ser um amigo, um colega distante, que queira deixar o uso de drogas, especialmente pessoas de meia-idade também, pessoas entre 35 e 50 anos, que estão na metade da vida ali. Essas pessoas, elas nem sabem que estão na metade, algumas delas acham que já estão no fim. Não! Essas pessoas têm muito potencial. a gente tem o exemplo aí do Walt Disney, que fundou a Disney aos 42 anos. Sabe? A gente tem o exemplo do McDonald's, que se iniciou aos 52 anos do profissional responsável. Então, quem conhecer qualquer pessoa de qualquer faixa etária, entre em contato conosco, porque nós temos uma rede. Eu hoje aqui, estou aqui, falo o meu nome, mas é uma rede. Então, nos procure. Muito bacana. Estevão, obrigado, irmão. Até semana que vem. Bem, Léo, tamo junto. Os conselhos ajudam, não há dúvida. Mas a solução do teu problema está dentro de você. Está na voz silenciosa da tua consciência. É a voz de Deus dentro de você. Por isso, não se engane. Só você vai ser responsável pelos caminhos que escolher. ninguém poderá prestar contas por você. Sendo assim, viva de forma acertada, de acordo com a sua consciência. Você está ouvindo na rádio com Leonardo Rabello. Dulce Cristina, professora de língua portuguesa, vem aqui nos ajudar a melhorar o nosso vocabulário. Seja muito bem-vinda, Dulce. Como é que você está? Tudo bem? Obrigada, Léo. Muito bem. Estou bem. Eu espero que você também esteja. Seu filhinho, beija-me. Está ótimo ele. Está ótimo. Ai, graças a Deus. Hoje nós viemos falar sobre um assunto, Léo, que é assim, atire a primeira pedra quem nunca teve dúvidas ou cometeu algum tipo de erro. E assim, é bem comum porque são palavras chamadas de parônimas, né? Eu particularmente chamo essas palavras de quase, quase. Quase a mesma escrita, quase a mesma pronúncia. E no final, Léo, eu quero ver com você se você já cometeu ou já ouviu próximo a você alguns problemas desse aqui. Gente, eu quero esclarecer para vocês antes de mais nada que assim, é necessário a gente falar corretamente para escrever corretamente. Algumas pessoas têm muita insegurança ao falar corretamente porque têm medo de ser criticado, de não fazer parte mais de uma comunidade, né? Eu vejo assim, quando eu começo numa turma nova, seja lá onde eu trabalho, aí eu começo a ensinar corretamente as palavras e os meninos falam poxa, mas eu vou falar desse jeito? As pessoas vão começar a rir de mim? Não, gente. É porque se vocês não tiverem a cultura de falar corretamente, na hora da escrita a gente se perde. E aí é um problema muito sério. E assim, muito pelo contrário, quando você começa a falar corretamente, as pessoas começam a, pode até te zoar naquele primeiro momento, mas começa a te imitar também. Por quê? Porque você passa a fazer parte de um novo segmento, né? De uma cultura de vestibulares. Porque assim, a gramática destritiva, ela aceita a fala coloquial, mas os vestibulares, os concursos públicos, não. A gente trabalha com a norma culta, então não adianta você defender a norma coloquial, a gramática descritiva e chegar na hora do concurso e não conseguir conteúdo suficiente para você ali passar e marcar as questões corretas e fazer uma boa redação. Então, gente, não tenha vergonha de falar corretamente, tá? Não tenha medo de ser zoado, zoa também e vamos aprender junto, porque eu já falei muito errado. Hoje eu me libertei, graças a Deus. Léo, nós vamos falar hoje sobre o verbo soar, açoar, soar e açoar. Você já passou por alguma situação relacionada a esses verbos? Com certeza. em algum momento? Eu não vou lembrar exatamente, mas entre soar e soar, confesso que até hoje, de vez em quando, eu fico meio na dúvida aqui, né? Então, vamos lá, galerinha. Olha, eu não sei se você está vendo, mas dessa vez eu quis trazer direitinho para vocês, né? Mesmo aquelas pessoas que estão no YouTube vão conseguir visualizar melhor. O verbo açoar com dois S's e o O, ele é para limpar o nariz. Então, não é para você suar aqui, sua aqui seu nariz, menino. Não, não é para suar o seu nariz, não tem como suar o nariz, a não ser que você esteja em uma academia e fique todo suado. O açoar é de limpar o nariz. Então, tem que ser escrito dessa forma, dois S's e o O, tá? Mas, por incrível que pareça, existe o açoar também com o U, né? Açoar com o U é fazer montinho, é criar transtorno público, é juntar muita gente e tocar o terror. E muita gente também desconhece esse verbo, né? Como é que é a palavra? Oi? Açoar... Como é que é essa palavra? Açoar. A única diferença é o O. Açoar. Criar bagunça. Essa palavra eu não conhecia, açoar. É, são palavras parônimas, às vezes a gente nem usa, né? É engraçado, porque se alguém falar, alguém vai achar até que está falando errado, então, porque é uma palavra bem incomum, mas ela existe, que interessante. Açoar. Isso. Aí, no contexto, hoje eu vou açoar bastante, hoje eu vou tocar o terror, entende? Tem que acontecer o que a gente faria. Bom, e o verbo soar, que é o maior problema, né? Nossa, eu estou tão soado, não é soado no sentido de você estar malhando na academia, você está treinando, e aí derrama suor sobre você. Não é isso, não é de transpirar, né? Esse soar aqui é de sino, é um verbo transitivo direto, ou ele pode ser indireto, e ele dá ideias de som, de emitir som. Então, é no sentido de o intervalo soou, ou seja, ele tocou, às 14 horas, né? É diferente de soar, porque este é o nosso maior problema, né? É você falar com o... Gente, eu suo muito, eu não sou muito. Aquelas pessoas que transpiram bastante, elas suam, e não soam. Soar é de emitir som, suar é de transpirar, de deixar o suor sair. Por isso é suor, né? Só para vocês terem uma ideia. E agora, relembrou de algum episódio na sua vida, Léo? Ah, não. Daqui a pouco eu lembro. Agora eu não estou lembrando, mas realmente... Olha, a língua portuguesa nos prega algumas aqui, viu, Dulce? Oi, Dulce. Oi, Dulce. Eu estava falando, a língua portuguesa nos prega algumas. De vez em quando a gente tropeça e cai mesmo. Só um probleminha na internet. A gente vê se a Dulce retoma aqui. Para a gente poder cumprir a gravação aqui da rádio. Deixa eu dar um pause. Hein, Dulce? Eu estava falando que a língua portuguesa às vezes nos prega, né? Porque são detalhes tão pequenininhos que às vezes a gente dá uma tropeçada mesmo e cai. Mas quando vem uma professora assim a gente se levanta e aprende a falar direitinho. É ótimo. É, e não tem problema, né, Léo? O importante é a gente ter humildade para aprender. Eu admiro muito aquelas pessoas que estão me pesquisando, que correm atrás. Por que errar dentro da língua portuguesa? Eu vou te falar, é normal, viu? Porque é uma loucura a quantidade de regras e exceções que nós temos. Então, não se preocupem. Só se preocupem em aprender e evoluir um pouquinho de cada dia. Muito bom. Dulce, te pedi uma coisa. Deixa teus contatos se as pessoas quiserem conhecer o teu trabalho, pegar outras dicas. Como é que elas fazem? Então, como eu te falei, estou em maratona de concurso, né? Então, tenho pouquíssimo contato com redes sociais, mas o meu Facebook é Dulce Cristina e o Instagram é Profa Dulce. se alguém precisar de alguma informação, quiser mais dicas e um bate-papo, é só me procurar lá. Maravilha. Dulce, muitíssimo obrigado e até semana que vem. Até semana que vem, Léo. Tchauzinho, pessoal. Você está ouvindo na rádio com Leonardo Rabelo. Só um pouquinho. Para, só um pouquinho. E depois diz pra mim como é que foi. Só para, ouve e faz comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Por hoje foi isso. O Na Rádio com Leonardo Rabelo é um programa para toda a família. Venha conosco e convide seus amigos e familiares. Vamos juntos compartilhar o bem e unidos construir uma cidade e um país melhor. Tchau. Tchau.